Está uma abóbora assustadora no lixo escuro A lua está ficando toda branca E aquela moça atrás daquela caveira Um relógio bate assustadoramente Esta noite se prepare para um susto É Halloween, é Halloween, é Halloween Fique perto da luz É Halloween, é Halloween, é Halloween É a noite do zumbi É Halloween, é Halloween, é Halloween O que vai fazer esta noite? É Halloween, é Halloween, é Halloween Se prepare para um susto Nevoeiro está cerrado Você conta pelos dedos Os monstros me seguindo Se a lua sumiu, era o que temia Os mortos vão surgir Esta noite se prepare para um susto É Halloween, é Halloween, é Halloween Fique perto da luz, é Halloween, é Halloween É Halloween, é Halloween, é Halloween É a noite do zumbi É Halloween, é Halloween, é Halloween O que vai fazer esta noite? É Halloween, é Halloween, é Halloween Se prepare para um susto É Halloween, é Halloween, é Halloween Fique pronto da luz, é Halloween A CIDADE NO BRASIL